Um piloto que chegou brilhando na Fórmula 1, mas que teve que encerrar sua carreira precocemente. Ele, então, monta uma empresa de videogame e é responsável por um dos jogos mais obscenos da história dos games. Essa é a nossa história de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Ilmo Bueno e este é o BootkinGP. E antes de começar o vídeo, eu quero convidar vocês a conhecer o nosso programa de apoiadores, onde você fica aqui em Seja Membro e torna-se um apoiador do canal e concorre todo mês a camisetas exclusivas. Esse mês você concorre também a este livro aqui, chamado A Morte de Ayrton Senna, além de participar do nosso bolão do Bootkin exclusivo para apoiadores. E, ó, a partir do GP do Canadá, a pontuação começa zerada, então você também tem chances de ganhar e levar mais uma camiseta. Então, clica aqui em Seja Membro e torna-se um apoiador do BootkinGP. Peter Arundel nasceu na Inglaterra em 1933. E depois de servir a Força Aérea Britânica, ele começou a trabalhar na loja de carros do pai dele e foi aí que sua paixão por carros e corridas começou com ele já tendo 21 anos. Começou disputando corridas locais na Inglaterra e conquistou os títulos da Fórmula Júnior Britânica nos anos de 62 e 63, pilotando carros da Lotus de Colin Chapman. Os bons desempenhos fizeram com que Chapman o levasse para a equipe da Fórmula 1 em 64 para correr ao lado de Jim Clark. Em sua corrida de estreia, em Mônaco, conquistou um pódio logo de cara, chegando na terceira posição. Repetiu o pódio na corrida seguinte em Zandwer, conquistando de novo a terceira posição. Depois de um nono lugar na Bélgica, voltaria a pontuar no GP da França quando chegou na quinta posição. Alguns dias depois, ele foi disputar uma prova de Fórmula 2 no circuito de Reims, também na França, e acabou rodando durante a corrida e foi atingido por Hit Gunter em cheio. Peter foi arremessado para fora do carro sofrendo múltiplas faturas, o que deixaram de fora de toda a temporada de 65. Em 66, ele voltou a Lotus, mas seus desempenhos e resultados não foram mais os mesmos e ele decidiu sair da Fórmula 1 após o GP do México daquele ano. Três anos depois, abandonaria totalmente sua carreira de piloto. Foi morar nos Estados Unidos e no fim dos anos 70 fundou a empresa de software Mystic, cujo intuito era a criação de jogos de videogame, na época o Atari, com temática adulta, pornografia mesmo. E o jogo mais famoso lançado pela sua empresa foi o Custer Revenge, traduzindo A Vingança de Custer. E eu vou contextualizar aqui o jogo para vocês verem. Custer era uma referência ao General Custer, um militar americano que lutou na guerra civil americana e também lutou numa guerra contra os índios nativos para conquistar o território. E ele acabou sendo morto por esses índios em uma dessas batalhas na guerra. Então, o jogo era a vingança de Custer. E qual era essa vingança? É tão absurdo, dá até vergonha de falar. Mas vamos lá. O jogo consistia em fazer com que o General Custer, que aparecia apenas vestido de chapéu, bota e com o seu membro... Fugir das flechas dos índios, que eram atiradas pelos índios, e conseguir chegar até uma índia que estava amarrada num tronco e conseguir estuprá-la. É, é isso. É isso mesmo. Obviamente que o jogo causou polêmica e rendeu protestos de grupos de mulheres feministas e também de grupos indígenas que protestaram, saíram às ruas, ameaçaram ir nas lojas, nas lojas que vendiam, foram até nas lojas que vendiam. Realmente deu o maior confusão. E a polêmica fez com que as vendas aumentassem o jogo. A curiosidade fez com que as vendas do jogo aumentassem, chegando a vender mais de 80 mil cópias. Mas o jogo acabou sendo proibido nos Estados Unidos e em todo o mundo. Bom, se você olhar para o que eles representam, raping, racismo, violência, pornografia, militarismo, todos os tipos de coisas que nós gostaríamos de eliminar. Então eu acho que eles são muito detrimento. Nós urgem as pessoas a ir para as vendas do jogo, achar se eles estão vendendo os jogos, e urgem eles para parar. Grupos oposidos dos jogos estão também organizando uma campanha de letra para o Federal de Cabinete e plan a picketar algumas de os jogos, vendendo Custer's Revenge e outros jogos adultos. A empresa acabou falindo em 1983 e Peter Arundel retornou para a Inglaterra. Ele morreu há exatos 14 anos no dia 16 de junho de 2009, aos 75 anos. E esse foi, de piloto promissor a gamer pornográfico, contado aqui no Boutique em GP. E se você gosta de histórias da Fórmula 1, como eu acabei de contar, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. E se você viu algum valor em nosso trabalho, torne-se um apoiador do canal, que além de nos ajudar, você também concorre todo mês a prêmios especiais. Certo, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.